Amigos, nós sempre estamos aqui falando de Aparecida do Norte É uma maravilha imensa, a gente está aqui sempre mostrando Essa entrada maravilhosa de Aparecida Aqui é a entrada do portal, bem-vindo Aparecida, capital da fé Muito bacana demais, bonito demais é você estar gravando e passar o ônibus bem na hora Mostrando a chegada dos nossos irmãos, chegando em Aparecida do Norte Isso é bacana demais, bem na hora, isso é bom demais E dizer para vocês, gente, eu não me canso de dizer que está chegando a festa de Nossa Senhora Venha para cá, venha em paz, venha receber a bênção da manhã Aparecida Vamos mostrar mais um ônibus, passando aqui Esse é circular, gente, da cidade, beleza? Esse leva você até Guatiguetá, Guatiguetá Aparecida, Aviação, beleza, gente? E quero dizer para vocês também, né? Que a festa está aí próximo, dia 3 de outubro começa a novena A igreja já está oferecendo o livrinho da novena já para vocês E quero dizer para vocês também que vai vir muita gente a pé Pelas rodovias, pelas trilhas da... Pelas trilhas como é o caminho da fé, né? Os caminhos que vem pela cidade de Putim, pela serra O pessoal vem de Minas, pelo meio do morro, né? Tem umas trilhas aqui, bacana Vou tentar gravar e mostrar para vocês, se vocês conseguem fazer isso, beleza? Mas eu acho, gente, que a caminhada do povo até Aparecida Vocês acham que é um sacrifício? Comente aí para nós Você acha que é uma missão? Você acha que é um ato de amor? Aqueles que não praticam esse amor, essa missão, esse sacrifício Até acham absurdo Né? Porque não experimentou Não experimentou essa maravilha, essa gostosura Atravessar a passarela de joelho Que sensação vocês sentem? Muitos que já passaram, atravessaram O que vocês sentem? Qual é? Não é um ato de amor? Aquele alívio? De graças? Um sacrifício que você faz Né? Porque muitos acham que é sacrifício Eu não acho sacrifício Eu acho que é um ato de amor É um desejo O desejo É... Ali, naquele momento A hora que você cumpre Eu vejo muita emoção Eu estava vendo Um... Um rapaz Travessou de joelho A passarela Junto com a sua esposa E seus filhos do lado Quando ele chegou no final Eu estava agradecendo Por ter vencido A passarela de joelho Chegar até o final O menininho dele Subiu nas costas dele Aquela mexeu de alegria Né? Fiquei emocionado Com a felicidade do filho Do filhinho dele Que mais ou menos Que tinha que Dois anos Ou dois anos e meio Mais ou menos Deu três anos Aquela alegria Daquela criança Subindo as costas Do pai O pai joelhado Agradecendo Ali a criança Aproveitando Aquela felicidade Do pai Então Aquele abraço De uma criança É muito bacana Muito significante Muito maravilhoso Aquele momento Que eu vi E a gente vê Muitas pessoas Chegar aqui Aparecidas A lágrima nos olhos A emoção bate As pernas treme O corpo recebe A benção da mãe Isso é muito maravilhoso A lágrima desce Dos olhos É só vocês Tendo aqui Pra ver Essa emoção Do povo Chegar até a casa Da mãe Chega Tudo isso aqui Vim de longe Chegar Vim a pé Falar Eu venci Isso é bom demais Não tem dinheiro Que pague Não tem O amor É a coisa Mais bonita Que tem Do ser humano Pra dar Beleza Então gente Mais um vídeo Tô fazendo aqui Pra vocês Mandando pra vocês Se inscreva no canal Vocês que não é inscrito E ajuda a gente Pra divulgar mais vídeos Pra vocês E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau gente Fica com Deus Até o próximo vídeo Tchau galera